Ah, que isso, filho da p*** Que isso, vai com calma Nossa Ah, vai tomar no c*** É o desnato, mano Ah, mas não morreu, não dá nada Mano, como que não morreu? Olha isso, velho Ih, f*** Nossa Ah, você é louco Ó Nossa Olha esse cara, velho Falei pra você que esse maluco tá p*** Esse aí já denunciei faz tempo Ó lá, ó lá Ha Denunciei pra caralho, se f*** E aí, mano, tô de volta aqui no MW2 Mano, acho que eu nunca fui tão chamado de hacker igual eu tenho assistido ultimamente, cara Até no... Mano, acho que se eu entrar em nenhum vídeo meu agora vai ter lá um monte de comentário me chamando de hacker Cheitado, mano, você e sua mira puxa já pro outro lado O que que é isso? O jeito que o cara escreve, cara Que jeito de escrever isso? Se o Paulo não tava de hacker nesse vídeo, eu sou pro player de CSGO, cacá Parabéns, mano, você é o top 1 das Américas aí Essa mira puxando aí, cacá, cacá, cacá Só para de usar hack, cara Isso são só uns comentários aleatórios do meu último vídeo É engraçado, é muito engraçado Porque, tipo, eu sou player casual Mas eu pego umas killzinhas bonitas e os caras já ficam Hoje eu vou jogar com uma das minhas snipers favoritas MCPR Mano, eu curto bastante esse sniper Olha esse colantinho, cara Esses colantes, finalmente, depois de anos Colocaram uns colantezinhos legal Olha esse daqui como fica, mano Essa parada de colante começou no Black Ops 3 Se eu não me engano É, eu acho que foi no Black Ops 3 Só que nunca teve uns colantes assim, sabe Eles finalmente colocaram o colante grande Que cobre a arma daqui Foi o melhor até agora Esse daqui tem no passe Só que por algum motivo Às vezes quando estou usando ele Ele some do nada É bug, né Lógico que é bug Joguinho bugado do cacete Uma das paradas que eu mais curto nesse sniper É que ela muda muito a sensação de usar ela Dependendo do scope que você usa Todas as snipers estão assim, na real Usa o scope padrão A sensação de usar ela é uma Se eu troco o scope, muda totalmente assim É muito bom isso, cara Poder escolher o scope que eu uso na sniper, né É muito bom, cara Muito bom mesmo Se eu tiro o scope normal Eu coloco esse daqui, por exemplo Aí é como fica Muda muito a sensação dele, tá ligado O zoom dele é mais alto também Esse daqui eu gosto muito pra dar drag Quando você mira no cara assim E arrasta pra ele, sabe Só que é bem rápido, né No caso O jeito que esse scope entra é muito bom pra isso E como eu jogo sempre dando drag Eu sempre dou drag Quase sempre É muito difícil dar um scope reto Sempre miro do lado do cara e puxo pra ele É que eu faço tão rápido que não dá nem pra ver, na real Não, esse não dá pra não Esse não dá pra não Por favor Caraca O mestre do pitch Gostei Que canão, meu amigo O colante como fica Tira a mão Fazendo... Ele não tira a mão Aí sim gostei É que dá pra ver quando dá reload Muito louco aí Só quer dizer Mano, só vai, só vai Pode me matar Acabei de entrar no jogo O cara já tá pulando e meio desgraçado Eu literalmente senti preguiça de tentar matar o cara, velho Eu quase fiz coisas que não devem ser feitas por um ser humano Não por um ser humano pensante, tá ligado? Quase fiz, quase fiz Beleza Tá, né? Só soltei uns tiros aleatórios e pegou todos Simplesmente Gostei Atirando todo torto, tá ligado? Ah, eu nem falei a loucura que eu quase fiz, né? Tava pensando em pegar o Battlefield Battlefield de novo Nem lembrava que tinha lançado Ah, meu favor Ah, Maricões Não mata ninguém Cada um que eu matar vai me dar uma xingada diferente Pensei que eu tinha sido banido, velho Sem brincadeira, cara Eu tinha sido banido no... World to War, mano Eu tinha sido banido no World to War, assim Você é louco Viu na hora, na mente, mano Acho legal que você tem que fechar o jogo Ai, ai, velho O que custa quando tem que tá no servidor com o jogo aberto? Não, você tem que sair prédio de trabalho Mesmo se tu aperta reiniciar aqui Ele fecha o jogo E abre o jogo de novo Sacanagem Acho que no console não é assim, né? Não sei que no console é diferente O BF Parece que deu uma melhorada Porque eu não joguei na beta Mano Com Ryzen 5 Beleza, esse bagulho aqui é chato pra cacete, velho Fica meia hora Só se liga o tempo que fiz Se eu quiser fazer alguma coisa assim Tipo, mexer aqui na engrenagenzinha Não consigo, velho Porque ele fica com as pedidas de amizade aqui em cima E isso é muito bugado Porque eu não consigo nem aceitar ninguém mais Eu não sei, eu tô pensando Talvez eu pegue o BF Pra dar uma testada Eu gosto pra cacete de BF Só que... Putz, mano Jogando na beta Um Ryzen 53600 Com uma 3070 O bagulho tava rodando a 30 fps, mano Tipo, 30, 40 fps No máximo Tava horrível Mas parece que eles deram uma mexida Então, sei lá Talvez eu teste Não sei Aê? Ha! Que isso, mulher? Mata a mulherzinha de sniper aí O pate Quando vem? Quando vem? Eu bufa-se Tomei de 12 Como assim? Tomei de 12 Tomei de 12 Meu Deus, esse mapa me persegue Tá bom, eu vou jogar nesse mapa Qual a ideia dos caras é fazer um mapa que explode Todos esses carros e só tem carro no mapa O layout do carro é car... Não sei nem falar mais Eu não vejo ninguém! Eu não vejo quem tá atirando em mim Eu não vejo, velho Eu não vejo, mano Não, não dá não Vocês pediram bastante pra fazer vídeo de Red Dead Ou então de Cyberpunk É que desde quando saiu o MW2 Eu só tô postando vídeo de MW2 Faz um tempo que eu não posto vídeo de outro jogo também Então eu entendo É que por enquanto eu tô aproveitando Que saiu um COD realmente bom Nossa, esses tiros... O bom desses coupes é isso, sabe? Esses dragzão Eu vou mandar real pra vocês Eu não tava esperando nada nesse COD, mano Eu pensei que esse daqui seria um COD que ia... Caraca, que isso? Que isso? Caraca, eu fiquei em choque, velho No nada, mano Tirei no nada, literalmente Ai, tô atirando até no teammate já Parece por aqui, parece por aqui, parece por aqui Muito obrigado Muito obrigado a você também Meu Deus A parada do lobby tá difícil E os caras tá atradando igual louco É que fica muito bonito os tiros aí Fica muito bonito Então apesar de ser ruim Jogar contra os malucos Que são um mutante Fica muito bonito, cara Fica muito bonito esses tiros Bom, mano, no geral é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou, até a próxima